Aquaplay Returns, não tem mais pra onde correr Se tu achava que tava de boa, adivinha de novo, tente outra vez Tígios de sangue seco e cabelo no microfone Eu vou cagar na sua alma recitando Cigano Tairone Desenrasca de ver dessa brempa e o negocinho pra gente tomar Me abraça, mas tira essa calça pra não atrapalhar O movimento pra frente e pra trás, seu cu em perigo, meu pau em ação Nessa batalha ninguém tá perdendo, quem ganha é a tal, tá? União homossexual, você nazareno, aceita nergal Na saúde ou na pestilência, agora pode lamber o seu cu Passa a língua devagarinho, vai puxando a pelinha do pau Agora transando na mesa na qual apresento um jornal nacional Não fale de mim como um, nem como todos, nem como nenhum Eu faço churrasco no músculo, hidrogenástica no abissu Eu sou a ferida de herpes na rola da MPB Às vezes eu sumo, mas quando apareço é impossível não reconhecer Dorme com esse barulho, acorda com esse apagão Tu sonhou com a volta do homem, depois acordou com uma puta ereção Esse é meu nicho, VDSM, auricular Meu som é tipo um fetiche, não queira julgar Se a vida só me dá limão, eu pego meu suco completo Comijo, sacudo a poeira, procuro outra vida E mando a antiga tomar no botão Sentado no trono, descasco na unha, o chifrão do capeta Sou o meio armador M10, no dibre, moleque, metia caneta Sem unos fortalecido, meu templo é seu corpo nu Pra eu atender tua prece, acende uma vela e enfia no cu Se quer paz, a vela é branca Se quer guerra, a vela é preta Se botar uma vela vermelha, eu já sei que só quer bater uma cunheta Queimei a herança, correndo por fora, tostei outro bosa Meu rap é o filho gostado da transa Da besta fogosa com a mentirosa Flow, o melhor que Bugatti Meu motor é o medo da arte Bafômetro de bafôman, assopra a Yakuza, iluminati Eu sou o Deus, é o que se projeta a braços lágros Eu vi o meu lar, e dele atirei flechas, inferindo a minha presa Eu finalmente cheguei aos domínios Vistei os poderosos espíritos e atravessei a terra, seguindo os seus passos Eu me projetei o meu, como o Cílio espingado Os grandiosos me aguardam da terra E os escribas me encrandecem de seus tapetes Eu sou do lar, o mais antigo Deus E a poder do céu, eu me dei a terra E dos meus trilhões, ela não ia escapar Eu sou o Deus, é o que se projeta a braços lágros Eu vi o meu lar, e dele atirei flechas, inferindo a minha presa Eu finalmente cheguei aos domínios Vistei os poderosos espíritos e atravessei a terra, seguindo os seus passos Eu me projetei o meu, como o Cílio espingado Os grandiosos me aguardam da terra E os escribas me encrandecem de seus tapetes Eu sou do lar, o mais antigo Deus Eu sou do lar. A CIDADE NO BRASIL As novinha que é poema, os virjão que é satanás Todo mundo quer traveco, se eu não ponho, cês não traço Eles tudo quer ser grande, então cresce, sou DJ Seu clitóris foi trollado pelo beat, tô com a play Faço tão gostoso, que os gordos enrubeceu Sou tão bom no que eu faço, que o teu rabo agora é meu Brilha, brilha a estrelinha, a luz na escuridão Diz que adora minha arte, mas não quer evolução Mais real do que seu Deus, eu sou um fake teu O aquaplay na festa igual o leão no coliseu Meus bracinhos esticados, tocam seus pesadelos E a carinha sorrida, te toca fogo no teu grelo Os virjão vem tudo junto, as novinha vem gemendo Quem que é esse baixinho, aquaplay o reverendo Essa vibe ilumina, te faz o ego dissolver Cria espaço na tua alma, pra eu tatuar você Quer ser estrela, sem coração não vira Cê quer chegar mais longe, então para com a briga Brilha, brilha a estrelinha, a luz na escuridão Diz que adora minha arte, mas não quer evolução Mais real do que seu Deus, eu sou um fake teu O aquaplay na festa igual o leão no coliseu Brilha, brilha a estrelinha, a luz na escuridão Diz que adora minha arte, mas não quer evolução Mais real do que seu Deus, eu sou um fake teu O aquaplay na festa igual o leão no coliseu Pra curtir a ODR tem que andar com pó no cu Pra curtir meu trampo solo tem que andar com Beuzebú Pra curtir o tranca-rua tem que atravessar Jesus Pra sair do Nazareno tu inverte aquela cruz Minha mente toca a marcha imperial do pensamento Adiando meu rasante pra saber qual é o segredo Só sei que nada sei, mas posso te contar O segredo do sucesso é pôr as rachas pra quebrar Nem botei as lolita pra dançar Eu dropo toda a fúria do meu capetanás E sem pestanejar o que ela faz é ajoelhar A cena musical esqueceu do como faz E agora tá correndo o circular Doidinho tava crente, pelouro, indigente Cheguei pela tangente e a galera faz o coro Capetanás Eu querei, eu não quero ser vilão Tampouco ser o Jonathan da nova geração Sou aquela criatura, tô embaixo da tua cama Uma quimera singular que mete medo e que te ama Sou do sindicato do macaco, bad vibe Sou frequentador da gafieira, bad vibe Pontifício supremo da comédia, bad vibe Meu flow é ditador e meu corão não tem censura Agora eu acho que já deu, né? Seu flow destrói os poser, mas não vende pra caralho Nem nunca vai vender Tá na hora de fazer alguma coisa da sua vida Inverte a cruz As palavras vêm das trevas, a caneta vem da luz Meu rap vira sombra De dia toma forma e de noite toma conta de geral Todos é deb mental, mas faz sentido Pintura musical renascentista Vitrais de pentagramas invertidos Gestalt, Samsara, Telema, Besouro Cagaram na minha boca e eu tô cuspindo ouro Calpintanas 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 Agora eu entendi Dinheiro não é busca, dinheiro é consequência Tanto a religião quanto a ciência São movidos pela imaginação Calpintanas Que habita é o tartaro sagaz Onde o índice o perego cela um pacto de paz Vidraça de blasfêmia é tijolo de poema Eles tentam ser do mal, só que eu trouxe o tiratema Cuspindo, marimbondo, só que eu vomito em chame Joga tipo Casparov e tenta não passar vexame Eles vejam a perfeição, mas é sad but true Precisam de upgrade pra jogar com Deep Blue A televisão superou a depressão Pescando no infinito pra pegar satisfação Raios e trovões, travestis e cramonhão O silêncio é dourado, satanismo e ditação É chato pra caralho, é pra cabeça dar trabalho Mas no campo da nirvana crescem árvores de prana A primeira faço chum, a segunda faço chum Passinho de budista no bolero de satã Fiquei de cara Mas então redescobri o meu olhar Poeta indigente, doidinha inteligente Só faltava um beat fino pra botar A cena eu esqueci como é que era As lolitas joelhando pra rezar Tropei todo o swag do meu capetanaz E ela se lembra que o importante é dançar E ela se lembra que a pessoa Partiu pra missão, hoje é dia de rezar, pedir pro nosso Deus vazio Pra não demorar que a cidade acabe e vá logo pro caralho imaculado Pra onde vamos, bem coitados com os tais dos nosferatos sociais Talvez feios demais, mas esse doidinho abre o pico, aí já era O tiço leva ao povo, vira só mais um momento pra entrar No olho desse tempo e o momento não conhece limites Tão poucos sentimentos, parágrafos anais recobram tudo aos quatro ventos Treta com pré-fabricação é tudo ficção Vedos do rincão com a vista pro curral E um laguinho enche o pedaço pros narcisos de plantão se afogarem Enquanto a roça de concreto vai ao chão Algo acontece no seu coração, rebola, requebra, bota o cu no chão Tu quer mais ação, se vende pro cão, chupando essa manga até tu pedir perdão Não sou eu quem você quer, calvície no fã Não quero atenção, só quero rimar, depois vou vazar Que se foda quem só quer um pau pra montar Trepar e contar, talvez aumentar Ou diminuir, ou engravidar T.S.T. pra compartilhar Agora observe, eu não me importar Nessa porciga virulenta onde putinhas de plantão Engola e pinta enquanto a roça de concreto vai ao chão Numa quebrada bem distante Na sala de justiça o professor tá meditando Enquanto a treta acaba em pizza Que lê canela corre, quem tá longe desencana O sangue é escalponte feito a treta da semana As pistas são filé, mas elas mordam no veneno Se elas não piam de volta até porque ficou pequeno Perigo, alerta do galingueiro Diz quem curte safadeza, mas não sabe o que é coteiro Avacalhando o grego, mete o dedo em contramão Pega sua cyber shot, bomba posa de putão Busquei o arco da entrega, faça e se faz folia Enquanto fraga sua foto no clube da tutaria Não reter conhecimento, tampou a habilidade Pra saber que tem alguma coisa errada nessa idade O tiso rola solto e o bufo vai pra rua Aqui é a nossa casa e a nossa casa é toda sua Onde o mundo é trocado por irmão e putinha dá na rua Enquanto a roça de concreto vai ao chão E aí Música Música Música